As novas regras para o sistema de pagamentos instantâneos PIX, anunciadas pelo Banco Central em dezembro, passaram a valer a partir de ontem, na primeira segunda-feira do ano. As mudanças alteram limites de valor para as transações e flexibilizam o horário noturno. O Banco Central implementou novas regras para o PIX. Agora é possível estabelecer o gasto máximo diário e o horário para efetuar as transações. Com pouco mais de dois anos de existência, esse sistema de pagamentos instantâneos já é usado por grande parte dos brasileiros. A facilidade no pagamento de contas é o maior atrativo, principalmente para quem é dono do seu próprio negócio. Dona Conceição usa a ferramenta diariamente para receber pagamento dos clientes e também para pagar suas mercadorias. Ela tem boas expectativas quanto às novas regras. À noite era limitada, a gente não podia fazer muito pagamento e nem transferir. E agora está tudo de bom com esse valor sem limite, está bom demais. Então tem a expectativa de que fique cada vez mais fácil fazer esses pagamentos. Sim, cada vez melhor, né? A partir de agora, não há obrigação de um limite para cada transação via PIX. Haverá apenas um limite por período, ou seja, um limite para a noite e para o dia. Desta forma, o cliente agora poderá escolher se prefere deixar um limite maior para o dia do que para a noite. O usuário poderá também personalizar o horário noturno e solicitar que fique entre 10 da noite e 6 da manhã. Anteriormente, o único período possível era entre 8 da noite e 6 horas da manhã. Antigamente, a gente só podia transferir 1.000 ou 1.500 ou 2.000. Hoje, a gente vai poder transferir mais para pagar nossas mercadorias tudo de uma vez. Estou muito feliz por isso. Vai ajudar muito o comércio do nosso querido Brasil. As regras passaram a valer ontem e tem muito que contribuir com todos os que utilizam a ferramenta de pagamento instantâneo. Para mais informações sobre as mudanças, acesse o portal costanorte.com.